O blog do Jazão, nesse momento, na Escola Municipal, acompanhando o serviço da Prefeitura de João Câmara, no tocante, a entrega de material de limpeza. Esse material de limpeza que seria usado para as escolas, mas como está tudo parado, e a Prefeitura resolveu doar esse material para as pessoas do bairro São Francisco de João Câmara. E quem está fazendo a entrega é a defesa civil. Nós vamos acompanhar aqui de perto, mostrar para você o que vai ser entregue às pessoas. Papel higiênico, sabão, sabonetes, detergente e água sanitária. Então, nós vamos acompanhar o trabalho da defesa civil. Estamos com o Martins, que faz parte da defesa civil do município. Martins, só uma dúvida. Como estão sendo os critérios para a entrega? Quem tem direito a receber e como é? Aqui é o seguinte, Jazão. A gente, através da Prefeitura, foi beneficiado esse bairro. Então, todo o material tem que ser entregue nesse bairro. Não teve critério nenhum. Então, independentemente de qualquer coisa, o kit está sendo entregue em todo o bairro São Francisco. Todo o bairro São Francisco vai receber, independente de qualquer família? É, independentemente de qualquer família. É a ordem do prefeito que entregue todos os kits no bairro São Francisco. A princípio, só de bateria de limpeza. Merenda não foi falado nada. Isso aí, por enquanto, é critério deles que, provavelmente, está sendo feito uns kits para o pessoal da rede municipal, alunos. E, provavelmente, essa semana já vai sair mais alguma coisa. Tem quantas equipes fazendo esse trabalho? Aqui são várias equipes. Obrigado, Martins. Estamos com o João Maria, que faz parte da Defesa Civil do município de João Câmara, acompanhando o serviço de entrega desse material de limpeza para o povo. João Maria, quais os critérios que a Prefeitura adotou para entregar esse material ao povo? A princípio, quero agradecer a cobertura do trabalho de vocês e dizer que esse trabalho, a gente tem um comitê de enfrentamento da crise aqui em João Câmara, que compõe várias entidades. Inclusive, a Defesa Civil do município se faz presente, através da minha pessoa. Sou coordenador e, assim, foi um critério que a gente adotou para que possa chegar mais perto daqueles que mais necessitam da proteção sobre o coronavírus. E foi tirada a ideia de que esse produto seria fácil de a gente encontrar e distribuir para o pessoal. E aqui estamos, finalizando aqui uma parte, vamos lá em busca de mais. E todos esses moradores vão ser contemplados com esse kit, que não pode ser muito, mas está chegando no tempo certo para essas famílias carentes. Por enquanto, só o material de limpeza. A questão da merenda não foi decidida na daninha pelo comitê? Decidiu porque ficou a critério da educação. A educação tem um programa que foi também discutido no comitê, que vai ser em que cada aluno que é cadastrado no município vai receber seu kitzinho também de alimento, que é uma parte diferente desse kit aqui. Mas a Defesa Civil vai acompanhar também quando for entregar os alunos? Estamos, sim, encampados, porque é um trabalho nosso, que tem que prestar conta as autoridades. E aqui nós estamos com a responsabilidade de não faltar nenhum morador o kit para que seja atendido a todos.